Essa é pra você que sonha em entrar pro Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pra você concurseiro. Uma notícia em primeira mão. Conforme nosso governador Romeu Zema já havia anunciado, está autorizado o concurso para ingresso nas fileiras. Serão 145 vagas pra soldado BM e 21 vagas pro nosso curso de formação de oficiais, com remunerações iniciais após formado que se iniciam desde mais de 4 mil reais, no caso de soldado de primeira classe, a mais de 9 mil reais nos casos dos aspirantes ao oficial. Os requisitos pra entrada, eles são basicamente ter a escolaridade mínima do ensino médio completo, ter entre 18 e 30 anos e altura igual ou superior a 1,60m. E a melhor notícia é que a previsão de publicação pré-edital acontece agora, em agosto, com provas ainda esse ano, em 2021, no final do ano. Então não deixe de se preparar, venha fazer parte de uma corporação de heróis, porque nós já estamos esperando você aqui.